Começamos a edição de hoje falando sobre o caso do motorista de aplicativo encontrado morto no banco traseiro do próprio carro em Nossa Senhora do Socorro. Você já viu nas manchetes que a gente falou sobre o velório dele. O velório aconteceu na manhã de ontem. Familiares e amigos clamam por justiça. Eu peço que você acompanhe. O velório foi realizado na casa onde Rodrigo morava. Uma residência simples no povoado Lavandeiras, onde nasceu e morou sua vida inteira. O sentimento que tomou conta da comunidade era de tristeza e muita comoção. Rodrigo era uma pessoa querida, amigo de todo mundo. Essa comunidade é uma comunidade pequena, praticamente duas famílias. A família Santos e a família Silva. Rodrigo da família Silva é uma família extensa aqui, de pessoas amigos. Era um líder religioso, uma pessoa que desenvolvia seus trabalhos. Foi candidato nas últimas eleições para vereador. Uma pessoa muito querida da comunidade. E deixa essa comunidade chocada. Rodrigo da Silva tinha 37 anos. Não tinha filhos e era um dos mais velhos de uma família com 10 irmãos. O crime trouxe surpresa a todos que conviviam com a vítima. O meu outro irmão, na terça-feira, viu com ele, esteve com ele. Eu estive com ele aqui mesmo, nesse mesmo aqui na casinha, no domingo à noite. A gente até proziou, brincou. E aí, na terça-feira à noite, ele tomou café com os meninos e saiu para trabalhar. O Rodrigo era sempre uma pessoa alegre, divertida. Gostava muito de dançar, brincalhão. Ele chegava na minha casa e dizia, cadê minha neguinha, cadê minha neguinha, que é a minha filha. E, infelizmente, a gente recebeu a notícia trágica que ele tinha morrido dessa forma tão bruta. Rodrigo trabalhava como motorista de aplicativo. Ele foi encontrado sem vida dentro do seu próprio carro, no banco de trás, com marcas de ferimentos por arma branca. A família reconheceu o corpo ainda no local do crime. Ele saiu para trabalhar por volta da noite de aplicativo. De manhã, ele volta sempre às 5 horas para cuidar dos seus pets, que são seus filhos. E aí, ele não voltou. Como ele se preocupou muito com o suspete, o irmão ligou, o Rodrigo não apareceu e a gente ficou ligando no celular, mas não via sinal vital do celular. E aí, a gente recorreu ao aplicativo, ao seguro do carro, que tem um GPS para poder a localização do carro. E aí, a gente acabou pegando essa localização lá no Rosa de Maio, que foi encontrado o carro parado naquela desastância já com o seu corpo. Quando a gente chegou familiar, porque assim popular, é estranho, aquele carro guia todo no sol e ali atolado, que com certeza ia desovar aquele corpo, mas estava lá atolado. Daí, ele abandonou o carro com o Rodrigo morto, despido no ur, com várias perfurações brancas. Assim, a polícia narrou para a gente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Criminalística e o Instituto Médico Legal já realizaram as primeiras ações de investigação, que ficará a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da Polícia Civil. Qualquer informação que ajude a elucidar o crime deve ser repassada por meio do disco e denúncia no número 181. Pois tudo que a família e amigos precisam agora é de justiça. Eu peço justiça pela vida do meu irmão, por isso. A família acabou. A família acabou, que ele era o nosso ponto seguro. Então, eu só peço justiça. Justiça pela mãe que sofre, justiça pelas irmãs, pelos irmãos. Não pode ficar impune. Nós continuaremos, naturalmente, acompanhando esse caso e ele ainda vai dar o que falar. Nós não podemos antecipar nada, mas há informações de que a polícia já conta com uma linha de investigação. Não temos mais informações, também não daríamos informações equivocadas aqui, a gente precisa da informação oficial para passar para vocês, mas a polícia já tem uma linha de investigação que parece sólida a respeito desse caso. O caso ainda vai dar o que falar e nós traremos tudo aqui no Balanço Geral Manhã.